E aí Você vai lá na rede social da JCL Segue o regulamento E concorre Uma linda máquina forrageira Sorteio No próximo mês A gente agradece aí no meio de fevereiro A gente agradece a partir de agora mais um trabalho Mandar um abraço também a turma da Brinox Artesanal Anuncia também que a cada compra Você ganha um brinde E mandar um abraço também a turma da Jefferson Na cidade de Passira Vendendo porco de qualidade Para toda a região A partir de agora mais um vídeo De volta à Feira de Cachoeirinha Tamo junto? Vem com a gente Juntinha 5.200 reais essa junta 5.200 Vamos seguindo por aqui Aê minha joia Mais outra junta aqui Mais duas juntas aqui Iniciando aqui E aí potência, tudo bom? Tá quanto essa meu filho? Quanto essa juntinha? 100 9.200 9.200 9.200 E a daqui do Galego? 8.700 8.700 E 7.500 mais pequeno Valeu minha joia A gente agradece aí Segue em frente Iniciando aí De um ângulo mais diferente A pegada E a gente segue Nessa manhã Direto da cidade de Cachoeirinha Pesquisando os preços aí Para vocês Meta-feira Olha aí A pegada aí Tem mais aqui Mais Essa juntinha aqui Olha aí Olha aqui Vamos dar um passo aqui Olha aí Vixe Maria O pézinho dele tá afiado Opa, mestre Olha aí Olha aí Dá a conta essa aí Galego 10.300 Tem preço de vender Dá uma giradazinha aí 10.300 Bem mansinho, né? Dá uma Dá uma giradazinha aí 10.300 Essa junta Diferenciada aí já Bom dia, bom dia Tudo bem? Tudo bom? Fala um pouquinho Se tem essa junta aí Uma junta já pronta, né? Já pronta Mas de carro garantida Aí eu vendo e garanto Suporta quantos quilos aí? Eu boto dois tambores e meio De água neles No carro de ferro Equivalente aos 300 quilos É, mais de 300 Mais de 300 Quantos telefones, Tiago? 8126-9287 Pra comprar você, né? Além dessa Você tem outra junta, né? Tem outra junta Pequena em casa Tem mais pequena Do que esses aí em casa Uma síndicada também Valeu, Tiago Um abraço pra todos Na hora Junta aí por 7.500 reais Agora é diferente, né? Não é de carro não, né? Manso de carro Manso de carro já, olha Coisa linda aí, ó 7.500 Vamos dar um giro aqui Pra apresentar aí pra vocês Agora é bonito demais A raça é? Que raça é essa? Melhor Melhor Aí 7.500 Vem aqui, né? Lhe procura aqui Pois Lhe procura aqui, né? Viu, certo Aí, valeu, minha joia Bom dia É uma junta pronta, hein? Moça de carro Boa Boa, boa testada Tu quer quanto nela? 7.500 Conta o telefone 8.2.30 52.36 Lembrando que é do Zato É Além deles não tem outras? Tem outras Maior ou menor? Maior ou menor Todo jeito Quem dia é o cliente Quem dia é o cliente Valeu, minha joia Tamo junto Ó Hoje aí, ó Dessa junta à venda Especial aqui Nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha Só é ligar Aí, ó Em média A roupa varia 285 Depende do animal Até 300 reais Aí, ó A gente segue na pegada Aqui Direto da feira Ligada aqui Nessa manhã Na cidade de Cachoeirinha Olha o movimento aí, ó Muita gente aí, ó Olha a bezerrada Chegando Olha, se inscreva Dê o joinha E te agradece Também Mais um vídeo Aqui direto da feira Ligada aqui Na cidade de Cachoeirinha O movimento aqui é isso, ó Gerenciado, né, mexe? Tudo bom? Olha aí, ó Olha aí Olha aí Olha aí Quanto aí, meu rei? Olha pra aí, ó Show Essa manhã Tá aí Chegou o que é bom Aqui na feira Olha um garrote Diferenciado aí, ó Vê aí a diferença Olha aí, ó Quanto aí, mexe? Quanto é esse, meu rei? 4.500 Olha a diferença Olha aí, ó Que coisa linda, né? E a mapeza é desse jeito, ó Bem mansinho, ó Bem mansinho, ó Bem mansinho Olha aí, ó É a raça melhora? É melhora Melhora o anãozinho Ah, tem jeito Negócio desse Bom, conta uma juntinha Dessa, meu filho Olha aí Uma junta especial aqui, ó Quanto, meu rei? 14.000 reais 14.000 Aí, 14.000 reais Tá pegado aí 14.000 E aí, minha joia, tudo bem? Olha pra aí, coisa linda Quanto valor, meu filho? Quanto? 11.500 11.500 Aí, ó Tem que vir aqui e procurar, né? É Olha aí, ó Vem aqui e procura o patrão Tamo junto Diferenciado e hoje Como é que tá aqui As coisas boas aqui, ó Olha aí, ó Segue o tumulto aí Direto da De cachoeirinha Olha o melhora Diferenciado aí, ó Aqui é assim 320, arroba 320, arroba E ponto final É, ele é diferente É A rotada diferente A 320, arroba E a gente agradece aí Segue em frente Direto pro nosso trabalho no YouTube 320, arroba Volta aqui Diferenciado Nessa manhã Aqui na cidade de cachoeirinha É um boi bonito Tem uma nuvia ali Show E uma bezerrada jovem À venda 2.700 Branco Um pelo outro 2.700 E os dois grandes E os garrotos grandes Já foi Já foi Valeu, minha joia A gente agradece aí, viu Ó, gente É aqui, ó Nesse curral Sempre tem uma Bezerrada diferente Todas as quinta-feira E a gente agradece a você Que acompanha a gente Tá daqui Diferenciada aqui Veja as imagens Desses animais Aqui Nessa manhã Aqui na cidade de cachoeirinha É um loto diferente Loto diferenciado Aí Tem mais daqui A feira de cachoeirinha Tá aí o movimento aí E aí, Pato? Quanto é esse? O preço? Cinco mil Cinco mil reais Aí, ó Diferenciada aí, né Aí, ó Cinco mil Ainda tem um ajeitado Aí, ó Tá aí o movimento aí Tem mais três aqui Arrumada Olha aí, ó Olha aí a juntinha ali Acorda, bicha Acorda, bicha Doida Olha aí Olha aí Olha aí A juntinha aí, ó Tá a corda juntinha Saber? Olha aí, ó Tá aí a juntinha aí Tá aí o movimento Movimentação da feira De cachoeirinha Mas vamos girar aqui Devagarzinho Ó, tem uma joaquinha parida aqui, ó Mais um lote aí diferenciado Aí, ó Tudo agarrotado melhor aqui, ó O rapaz relaxou Olha aí, ó Olha o lote aí É um lote diferenciado aqui, viu Olha aí, ó Vê que coisa linda aí São quantos hoje? Vinte e nove Vinte e nove Vem pra aí Rapaz Olha aí Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Loto completo aqui, ó Loto completo de vinte e nove Bezerra à venda A guerra está diferenciada aí, rapaziada, que é culpa do trabalho da gente lá no YouTube. Bom dia. São 29 bezerros. 29 bezerros. Tudo macho. Tudo macho. A conta, a unidade? Ah, 2,800. Para levar tudo, hein? Para levar tudo. Aí altera um pouquinho, né? É, isso. Contato telefone, Marinho. 87-9903-3466. Fala com o meu padre Marinho. Marinho. Tamo junto? Tamo junto. Valeu, minha jovem. Um abraço. A gente segue aqui mais um lote aqui, ó. Mais um lote aí dos pequenos do meu padre Marinho, hein? Tem alguns aqui ainda. É o mesmo preço. E o malzinho aí, quanto, irmão? Aí, ó. Deserrado especial aí à venda. E essa junta aqui, muito boa. Tá a conta juntinha? Já foi, né? Já foi, 6 mil. Aí, ó. Direto em Cachoeirinha. Tamo junto, vai. Vaca parida. Quanto litro essa dá? 15. 15 litros. 15 litros. Aí, ó. Essa é quanto? 5 e... 5 e quanto essa? 6 mil. 6 mil. O curral de vaca parida. Deserrar o pé, ó. Aí, ó. Os preços variam entre... 6 mil, 5 e 8 cento. Aí, ó. Ó o vizinho dela aqui, ó. Todo preço. 6 mil. 7 mil. 6 e 500. E 6 mil reais. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui dá sinal de guiar. Levanta cadáver. Aí, ó. Pinha de quartinho. Cordão de velho. Nó de cachorro. Com bezerra ao pé, aí. Uma vaca boa, aí, ó. Eu quero ver os velhos que nunca mais me descuam a velho. É, Bíblia. Tá bom? Tudo bom, mano. Só alegria? É. E as vacas parida inicia de quanto aqui? A partir de 6 mil, 6 e 500. Tudo preço. É, entre 15 e 20 quilos. É, tá forte. Até 30 quilos tem hoje? Tem não. Até 20, né? Até 20 quilos. Telefone pra contato, minha joia. 8207-395. Pode ligar, né? É. Valeu, minha joia. Mais um curral de gado leiteiro, ó. Aí, a venda. É aí, ó. Tá quanto hoje, né, joia? Tá quanto hoje? Tem de 15 quilos, 20 quilos. Tem de 15 quilos, hein? Tem, ovo é barato. É barato. Um gado mais... De 10 quilos. De 10 quilos, né? De 10 quilos, 9 quilos, 8 quilos. Essa de frente é quanto? Essa lá vai de... 5.200. 5.200. E a grande do meu lá? Aquela que ela foi vindo agora. Já foi. 6.500. 4.800. 4.500. 4.500. Vem pra cá, né? Bom dia, né? Bom dia, meu joão. Tudo bem, meu irmão? Bom dia. O L.E. Inicia a partir de 4.500. Batista, 6.000, 7.000, bom, todo o que eles têm. E se eu quiser ligar pra você, como é que você tá? 9.500. 15.29. Valeu, minha joia. Um abraço aí, viu? Tamo junto. Danda agora, aí, ó. São quantos, Zé? Tem umas... 7 aí, ó. Aí acima de 20 quilos, né? Entre 25 e 30. Aí é diferente, aí, ó. Aí é o gado Zé de Danda, diferenciado aqui na feira. Aí, ó. Entre 25 quilos e 30 quilos. Olha aí os peitos dos animais, aí. Olha aí as imagens aí, ó. Vem as planos, os peitos. Olha o ubo dessa vaga aí, ó. Essa aí, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Aí, ó. Móio de gado leiteiro de entre 25 e 30 quilos. Olha aí, ó. Olha o ubo da vaga. Derramando aqui, ó. Olha. Vê se dá pra captar. Vai pingando ali, ó. Pingando. Olha essa outra. Olha aí, ó. Olha a outra lá. Não tá aí o gado aí de Zé? Diferenciado aí, ó. Vai pegar aqui, ó. Olha aí. Aí. Olha aqui, ó. Aí o ubo aí, ó. Tá o gado de Zé. A gente agradece aí. Vamos pegar o telefone pra captar. São sete vacas hoje, hein? É. Sete vacas. É inicia de quanto, mais ou menos? É. A mais de quanto é quanto? Inicia de sete mil, seis mil. Aqui? Sim. Nove mil. Nove mil. Conta o telefone, né, Jorge? Hoje, um, vinte e seis, cinquenta e sete, quarenta e seis. Ô, Zé, lembrando que é um gado acima de vinte quilos, né? Não, acima de vinte e cinco. De vinte e cinco a trinta. De vinte e cinco a trinta. Valeu, meu joão. Liga aí pra Zé de Dando, aí que tem negócio aí, né, Zé? Onde o DVD? É, oito e um. Repita mais uma vez o telefone. Oito e um. Oito e um, nove. Oito e um, nove. Oito e um, nove. Vinte e seis. Cinquenta e sete. Quarenta e seis. Valeu, meu joão. Um abraço aí, pra Zé. Tamo junto. Rapaziada, a gente agradece aí mais um vídeo. De volta à feira. Ligado aqui nessa manhã na cidade de Cachoeirinha. Tá aí o movimento. A gente agradece a vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vem, direto da feira de gado da cidade de Cachoeirinha. Tá aí, ó. Tamo junto. Um abraço aí pra vocês.